Fala galera, beleza? Gerson Games de volta aqui com vocês, fazendo um videozinho pra agradecer galera É, né? Passei dos 100 inscritos aí e claro, vocês são a causa disso tudo Então, quero agradecer aí, entendeu? Toma aí na tela do GTA Será que eu vou fazer uma missão maluca com o Travel? Ou uma missão doida com o Michael e sua família é complicada e sua filha é gostosinha Ou uma missão com o Franklin, né? Com a sua mãe que só vive na poltrona vendo televisão Motherfucker! Ah, não a mãe, né? O Franklin Então, essa é a tela do Playstation inicial, GTA V Então, vamos começar aí Quero agradecer o canal Elástico Games Elástico Games, sempre dando um apoio aí O canal também interessante aí, que eu acho maneiro pra agradecer Já fiz até um video sobre ele, o canal do Chico, né? O Igor São Paulo tá mandando uma mensagem pra mim E aí, beleza? Beleza, Igor? Veja esse vídeo que você vai ver Vai escutando, vai escutar o que eu tô falando de você Né? Como eu falei, então Eu quero agradecer o canal do Chico O Chicão, que sempre deixa essas mensagens aí no meu vídeo também O apoio, né? Não posso deixar de falar do meu amigo Dandryx Gamer É, esse cara aí é o irmão do Matheus Entendeu? Do canal True Play Gamer É, os dois sempre tão junto aí Parceria tripla ou triplo? Parceria comigo, né? Relaxado Games também, que de vez em quando tá por aí Dando apoio, né? E vice-versa Israel Vieira, que tá sumido Também postei o link do canal dele no meu canal Mas ele deu uma sumidinha Sei lá, vai ver que ele tá namorando Job Games, também é outro parceiro que sempre tá aí Dando apoio Guedes, o meu amigo Portuga É, Portuga sempre tá aí Sempre, coitado Portuga Eu encho o saco dele, né? Não conto piada de português, mas Sempre encho o saco dele Mas Portuga é demais Portuga tá aí dando sempre apoio O Iago, que é um cara meio confuso Eu não entendo nada que ele fala E ele também não entenda nada do que eu falo Iago F13 Cat Gamer, também sempre tá aí com nós Nossa Dando apoio Assistindo os vídeos E vice-versa Drumix Gamer Também O Drumix O canal que já tem 600 inscritos Ele chora um pouquinho Que às vezes Ai, ninguém me dá apoio Pô Drumix, você tá bem Tá melhor do que muito nego aí Canine Games Também Que de vez em quando A gente conversa muito Assista os vídeos deles Também é um parceirão Trueplay Gamer Eu não vou falar não O canal é muito chato Sacanagem O Trueplay Gamer Também é um dos principais parceiros Tá sempre aí com a gente E ele sempre faz questão De falar e deixar um recado Pugir pra mim Enche minha caixa De correio do YouTube Né, Trueplay Gamer Comerciante Maluco Comerciante Os seus vídeos Maluquerrimos Vídeo doido Né Ele imita Leonardo Imita Xuxa Ele é muito figura Então se você tá escutando aí Comerciante maluco Dá um like Will Tricks Gamer Do canal Lord Hell O antigo canal Lord Hell Agora é Will Tricks Gamer Né É nóis Parceiro Cabelo Game Show Outro parceirão Que sempre tá por aí Dando um apoio E galera São muitos canais Né Tem mais canais Que eu sou inscrito Né Mas Eu tô dizendo assim A galera que chega mais junto Né Não que eu não vou É Falar dos outros Né Mas Sempre tem seus preferidos E a galera aí Que tá se inscrevendo Ultimamente no meu canal Galera que não tem canal Mas Pessoal Que só vê vídeos de games No meu YouTube Agradeço a vocês Que tenham entrado Aqui no meu canal No meu canal No bom sentido Canal do YouTube Não é Não Tá Fiquem bem claros Depois vão me zoar aí Arcade Game Show Que some Aparece Some Aparece Mas Também Sempre tá por aí O Andy Game X Também O Andy Game X De vez em quando Ele aparece E É isso aí O agradecimento A todos vocês Eu acho que um depende Do outro Todos os youtubers Dependem De pessoas Para poder ver E assistir seus canais Seus vídeos Então É parceria Com todo mundo Se não fosse vocês Não teria canal E Claro que Somos todos amigos É uma Família Youtuber Claro Tem uns vacilões Puxa sacos Mas É normal Do ser humano Tem que falar isso E o The Andrax Gamer Espero que vocês tenham gostado Da minha Da minha Fala inicial Tá bom Melhorei um pouquinho Então é isso aí galera Um abração a todos vocês Muito obrigado Valeu E É GTA Na bagaça Valeu galera Fui Tchau Tchau.